Música Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo a transitar Rei que dissipastes todas sombras Já tenho luz, luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador As sombras da noite se aproximam E nelas o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém 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 Amém